Por volta das 20 horas, dois indivíduos, juntamente com um terceiro dando apoio a um veículo, realizaram um assalto em um estabelecimento comercial, sendo que um deles estava armado, possivelmente com um revólver. Disso resultou que levaram cerca de 300 reais, mais alguns objetos desse estabelecimento, e evadido, tomando sentido ignorado. Foi feito rastreamento desses dois indivíduos, entretanto não logramos êxito. De acordo com a testemunha, ela conseguiu identificar que era um revólver prateado. Os dois armados, né? Não, sendo um armado só, sendo aquele que anunciou o assalto que estaria armado. Eles chegaram a usar de violência contra as vítimas? Não, de acordo com as vítimas, foi só através de uma grave ameaça que foi feita a ação. A polícia ainda continua o rastreamento, foi feito algum tipo de cerco bloqueio para evitar que eles saiam da cidade? É, tendo em vista o local onde foi o fato, foi acionado a fração de Guaranese para ser montado o cerco, e além disso, todas as viaturas da cidade continuam em rastreamento para tentar localizar esses indivíduos. E aí O que é isso?